Olá, tudo bem? Essa nova linha de Smart TV QLED tá simplesmente sensacional, o link de referência dela tá aí na descrição. A linha QLED é uma das linhas de Smart TVs que fazem mais sucesso na Samsung e esse modelo de 55 polegadas 4K é simplesmente espetacular, pessoal. Nela você vai ter vários aplicativos, Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, Globoplay, Telecine, Disney Plus e vários outros de Spotify pra quem gosta de ouvir música, ouvir podcast, né? O controle dela é um controle solar, então você não precisa colocar pilha, ele recarrega com a luz do sol. Também tem uma entradinha USB tipo C ali, se você quiser conectar nenhum cabo pra colocar carga, sem problema nenhum. O controle dela é um dos mais completos, tem microfone, tem atalho pra Bixby, pra Alexa, o link tá aí na descrição, acessa, os preços mais baratinhos do Brasil. Acesse também pro Hey Google, tecla rápida pra Netflix, pro Prime Video, pra Globoplay. Gente, assim, qualidade de tela, a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo, não tem nem o que dizer. Uma das melhores telas, com certeza, é da Samsung, várias entradas, ó, duas do USB, HDMI ali, 4, entrada HDMI, entrada de LAN, pra você caber à internet se você quiser, mas ela também tem o Wi-Fi, AV e também a parte de antena. Então as conexões, ela é 100% ali completa, muito legal mesmo, essa aqui é uma Smart TV que vale muito a pena o investimento. É uma Smart TV de uma categoria mais nobre, pra um público mais nichado, pra um público menor, um público que realmente quer tecnologia, mas principalmente um público que valoriza Smart TV 4K com processador rápido, tá? Essa Smart TV vem com o Quantum Processador 4K. Já é um processador mais atual, com inteligência artificial, pra você ter muito mais velocidade, principalmente conseguir ter uma imagem super linda. Esse é um ponto, é o ponto vantagem, é um ponto onde realmente essa Smart TV ganha, de todas as linhas de Smart TV, é uma das Smart TV mais premium, a tela dela chega a 120 Hz, pessoal. HDMI de 2.1, a tela é ultra-wide, tá? Muito grande mesmo. Desenho slim, você também pode fixar na parede, se você não quiser deixar ela no suporte, sem problemas, tá bom? O link dela tá aí na descrição, já acessa, dá uma conferida. Se você garantir a sua, volta aqui depois e conta pra gente tudo o que você achou. Essa é uma baita Smart TV. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.